Salve galerinha do canal Piloto Jacaré Hoje um episódio Véi, cê tá doido, esse aqui Não foi Muito agradável, dá uma olhada Tô desmontando o caminhão Aqui na porta de casa Dá uma olhada pra vocês aí Vou explicar algumas coisas pra vocês Esse caminhão que Ele sumiu a água do bloco todinho na volta Do Ultimate, então Cara, foi tenso hein Cê tá doido Bora aqui Eu que já tirei os cabeçote Dá uma olhada pra vocês aí, os cabeçote O problema foi por causa daquele selo Que vai aqui no meio O selo, acho que ele rompeu Ficou vazando Alguma coisa parecida E o motor sumiu a água todinha E cara, não marcou nada E pronto Não, deu ruim mesmo Mas, igual eu falo Pra tudo dar glória Já mete o dedão no like Bom que vocês já tem uma experiência aí De eu desmontando o carro aqui Na porta de casa Fim Como que tira isso aqui Cara, eu vou mostrar pra vocês Como tira as camisas, tá Olha aqui pra vocês aí Vai acompanhando Fim Já tirei os pistão Por baixo Já tirei uma camisa Vou mostrar pra vocês Como que eu tiro Essas camisas Tá, galera Bora aqui Vou tentar colocar Olha a ferramenta que eu vou usar Que o Carlão me emprestou Lá da Retífico Coimbra Super indico pra vocês A Retífico Coimbra Tá, galera Bora Tirar a camisa aí Vou tentar colocar o celular Aqui no lugar Aqui na posição bem top Pra posicionar pra vocês aí Se der certo, né Mas vai dar Bora Bora ver Já vai metendo o dedão No like Se inscrever no canal Ativando o sininho de notificação Desmontei o caminhão Na porta da minha casa Dentro do condomínio Que o povo fica doido Fio, ó Você tá doido Bora Vou mostrar ali por baixo Pra vocês agora Lá por baixo Já tirei o cárter Tá lá, ó Olha lá o cárter lá O cárter, o óleo Tudo mais Aí vem desmontando tudo A alavanca Tudo, 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 tudo Só que agora Eu também já vou dar um grau Vou fazer um up nele Acompanha essa saga do caminhão Que vocês aí Piraf Colocar uma bombinha auxiliar Vou colocar a turbina Pra dar um quilo e meio De pressão Vai ficar Problema, fi Bora Olha aí, galera Já coloquei a ferramenta No lugar Olha lá pra vocês verem Como é que fica lá dentro Ó Aqui vai dar pra vocês verem melhor Bora Acompanhando aí Que vocês vão ver Vai sacar aqui agora Vou tentar colocar o celular No lugar aqui Não tô achando Lugar pra colocar o celular Não dá pra fazer Com a mão solta Sozinho aqui Tá foda Tá muito difícil Pra fazer um vídeo Pra vocês aí Deixa eu ver aqui Pera aí um pouquinho Que eu vou organizar aqui E volta aí Vou pôr aí nos caninhos aqui Vamos ver se o caninho firma Tá vendo a camisa Tá vendo a camisa saindo lá Ó Ó Ó Viu aí Viu lá Ó Que ninja Bora Já mete o dedão no like aí Vou mostrar pra vocês Vou terminar esse vídeo aqui Mostrar tudo pra vocês O que vai ser feito O que que eu vou fazer aqui Vou mostrar ali embaixo Pra vocês ali Como que eu tirei os pistões Você vai falar Nossa jacaré Mas Com o carro Caminhão baixo Deu o maior trabalho Do mundo galera Mas vai dar certo Bora fi Esse vídeo aqui Merece o like Se você que tem caminhão Ele série 10 Vou falar um pouco pra vocês Não deixe de acompanhar Que eu vou colocar uma bombinha Uma bomba auxiliar Para A bomba de combustível A bomba Esse caminhão aqui É uma bomba É Mecânica né Eu vou meter uma bombinha De combustível Aqui Então não perde os próximos vídeos Vocês vão ver aí Bora lá Que eu vou tirar os outros aqui Bora Já mete o dedão no like Olha aí galera Tirei mais as outras duas camisas Dá uma olhada Pra quem não sabe galera Vou mostrar aqui pra vocês Que o negócio aqui Pera aí Tá vendo a camisa? Ela tem um anelzinho Olha o anelzinho aí Tá vendo? Esse anelzinho É o que faz a regulagem Da projeção da camisa Tá? Aí Não pode A retícula faz isso aí Na verdade Quando eu vou lá comprar agora as camisas Colocar tudo zero Aí vai vir Olha lá pra você ver Tirou aqui Tirar aqui pra vocês verem aqui Colocar aqui Olha o anelzinho aí Tá vendo? Tá vendo? Olha lá Olha lá Cara Muito trabalho pra tirar aqui Até que eu Eu gosto mais de mexer Mas Graças a Deus Eu tenho as ferramentas aí O Carlão me emprestou Essa ferramenta aqui Sem ela Não faz o serviço Que é tirar as camisas Né? Então É desse jeito aí Bora aqui Vou mostrar lá embaixo Pra vocês Mostrar mais O que que eu vou fazer aqui No caminhão Vou fazer um vídeo Paliativo Aqui Logo logo Eu vou fazer um vídeo No canal pra vocês Funcionando o caminhão O que que eu fiz O que que eu não fiz Como é que ficou Não sei se vocês lembram Aí no meu Instagram Ele só subia 0,7 de pressão Vou ver o que que tava acontecendo Se era perca de pressão No coletor Tinha uma perca de pressão Também no 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 intercooler Vou eliminar todas Ver Se caso Não resolver Vou colocar Uma turbina Top Mais diferente Mas todo mundo falou Que essa turbina é muito boa Que a Marley Falou que ela é top Ela tá a zero Bora fazer aí Essa Essa manutenção aí Que não é Preventiva Nem nada Foi um caso Acontecido Triste História triste Mas fazer o que né Bora E vou falar pra vocês Aí tudo Quanto que eu vou gastar De tudo aí Tá bom Pra quem quer fazer Esse tipo de serviço Aí no seu No seu Mecânico fazer Ou qualquer coisa Parecida aí Beleza Então não deixe de deixar O like no vídeo Acompanha aí Que eu só vou guardar O sustentinho Separar o sustentinho Tudo certinho Pra eu ir lá Comprar as camisas Novas Já vem com os pistões Já vem com os anel Tudinho Vou fazer a projeção E montar tudo E vou explicar mais Pra vocês O que que eu vou fazer Aqui ó Onde que eu vou colocar Vou deixar aqui Bem Bem top Pra vocês E bora ver Como é que vai ficar Vou mostrar ali embaixo Também Olha lá Pra vocês ver Pera aí Aqui Tudo desmontado Fiquei até baixo Você tá doido Já sujei tudo aqui Olha lá Tirei os tanques Por baixo Sem tirar o balancete Muita gente vai perguntar Já crescer é doido Mas não tirou o balancete Dá pra eu tirar Sem tirar os balancetes Sem tirar o pescador Sem tirar nada Agora galera Eu também vou tirar Essa frente Que todinho Pra tirar esse vazamento Aí ó Que uma vez Um menino mexeu aqui Pra mexer na bomba De Bomba de diesel Bomba injetora E deixou com vazamento Vou dar o grau Vou arrumar tudo Deixar Olha aqui Você tá vendo Que tá vazando Tudo copelado Não gosta disso aqui não Vou dar o grau Bora Olha aí galera Já tirei todos Igual eu falei pra vocês Tampei aqui já Que agora eu vou atrás Das peças Tirei as quatro Quatro coisas aí Olha aqui pra vocês verem Vou dar o grau No radiador Lavar o radiador Lavar o intercooler Aqui nessa mangueira Aqui galera Tava vazando Pressão de turbina E aqui também Tá vendo Quando todo lugar Que o caminhão Ficar merejando Assim tiver Pressão de turbo É porque tá vazando Então vou dar o grau Aqui também Comprar junto daqui Dar o grau Nessas mangueiras Trocar essas mangueiras Daquele jeito Olha lá Bora Queria ver se eu trocasse Essa daqui Não tem jeito Mas tem uma outra Que é essa daqui Quer trocar ela também Tem outra ali Vamos dar o grau Bora dar o grau Bora dar o grau Comprar uma juntinha Novinha pra cá Essa daqui tá até boa Mas vou colocar uma nova Bora Dar uma lavada em tudo Daquele jeito E montar de novo Esperar o retífico Me dar o grau Nos trem Ah é Eu vou levar esse aqui Pra pintar de eletrostática Bora Vou deixar esse aqui Pra pintar de eletrostática Esse aqui Esse trezinho aqui Esse aqui Mais algumas coisas Não sei se eu pinto essa tampinha Acho que eu vou pintar É Fih A esquentadinha do caminhão Lá lá E vai ficando caro Viu Então é Kit completo Vê uns kits completos aí Com a Trocar isso aqui tudo Essa parte aqui tudo Tá aqui os 4.0 Essa parte aqui foi 1420 Bora ver quanto vai dar Bora ver Vou mostrar pra vocês Aqui dentro Você tá doido Nisso Que Trem doido Essa colinha aqui Vou mostrar pra vocês O trator tem Os anelzinhos 375 26 Tem os anelzinhos Uma cola E o selo Vou abrir pra vocês verem Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Olha lá As borrachas de vedação Do Dos cilindros Das camisas O selo do cabeçote E E uma cola Aí eu já aproveitei Deu o grau nos bicos Tudinho Tá zero Bora Bora Galera Galera Eu vou falar um negócio Pra vocês Eu vou contar aqui Quanto que é Uma mão de obra dessa De fazer um serviço Desse aí Que eu tô fazendo aí Pra ter uma noção Quanto que iria gastar Vem Aguenta aí Agora mesmo Aí volta aí Vai Olha aí galera Agora a junta Do cárter Da tampa da frente Que eu falei pra vocês Que eu ia trocar As da tampinha de válvula Do dimensão escape E da água Bora Que não é que tá atrasado Bora que não é que tá atrasado Bora 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 Galera Eu vou falar um negócio Deu 150 reais Da gente Bora Bicho Vai dar certo Bora ali agora Lá na retífica Ver se dá certo Pra montar hoje Bora lá Galera Só pra vocês entenderem Eu liguei pro mecânico aqui Ele cobraria 2.500 reais Se fosse pra desmontar E montar ali Trocar os kits Tirar o cabeçote Tudo mais Cê tá doido Pensa Prejuizinho de Que essa estentada Do caminhão aí Foi R$6.000 reais Cê é louco Eu comprei os próximos vídeos Eu vou postar aí Pra vocês aí Sobre o negócio da bomba A bomba auxiliarzinha Que eu vou colocar Vou mostrar qual que eu vou usar Pra vocês E tudo mais Beleza Então não deixe de deixar o like No vídeo Se inscrever no canal E bora